E aí pessoal, sejam todos vocês, muito bem-vindos a um novo capítulo aqui no Coctel Channel. Meu nome é Puma Ricardo Fonsalida e presta atenção que eu vou te ensinar a preparar a melhor receita de piña colada. Confere aí! E pra começar com tudo esse ano de 2020, hoje apresentarei pra vocês um dos coquetéis tropicais mais famosos pelo mundo. Estamos falando da piña colada, um coquetel delicioso que tem como base rum. Tá acordo? Então pra conseguir preparar uma piña colada, você vai precisar de um rum branco de boa qualidade. Nesse caso utilizaremos o Bacardi, encontra em qualquer supermercado. Um abacaxi e aqui vem a primeira dica que eu posso dar pra vocês. Tenta procurar um abacaxi que esteja um pouco mais maduro. Combinado? Utilizaremos também xarope de açúcar, nesse caso simples, ou seja, uma parte de açúcar e uma parte de água. E também leite de coco. Apenas 4 ingredientes. O primeiro que precisaremos fazer com a ajuda de uma faca será cortar e descascar o nosso abacaxi. Dica, não descartem essas folhinhas que a gente pode utilizar perfeitamente pra conseguir preparar a decoração. Combinado? Então, cortamos o abacaxi em pedaços. Aproveitaremos também pra utilizar as folhas do abacaxi pra conseguir já preparar a nossa decoração. É importante retirar essa parte que tem espinho da folha do abacaxi pra evitar que qualquer cliente possa se machucar. E agora que já temos nosso abacaxi pronto, incorporaremos alguns pedaços em nosso liquidificador. Aqui depende um pouco de você quanto de abacaxi você quer utilizar pra sua receita em casa. Já uma vez em bares fixos, sempre precisa ter tudo bem padronizado, tá? Eu coloquei mais ou menos 6 pedacinhos de abacaxi, mais um só. E começaremos com o leite de coco, com 40 ml de leite de coco. Utilizaremos também 20 ml de xarope de açúcar. E aí você vai me perguntar, Puma, você não utiliza leite condensado? Não, galera. Pelo seguinte, a pinha colada é um dos coquetéis mais populares do mundo, tá? Mas infelizmente aqui no Brasil é bem comum que você encontre pinha colada extremamente doce. Eu sei que o palado brasileiro gosta de uma coisa um pouquinho mais adocicada, mas infelizmente aqui se abusa demais na quantidade de açúcar que se incorpora na receita. Na maioria das vezes é leite condensado. Então se você experimenta essa receita aqui nessas proporções, vai ser uma ótima dica para você conseguir uma pinha colada o mais parecido ao que você encontraria numa pinha colada em qualquer lugar do mundo, tá? E colocaremos também o destilado principal do coquetel, rum, branco, nesse caso o bacardi. Acabei de incorporar aqui na receita 60 ml. Combinado? Então, primeira dica, utilizando um blender, um liquidificador, é claro, puma, dá para fazer uma pinha colada na coquetelera, de dar, dá. Você poderia macerar o abacaxi e tentar bater com bastante força para você conseguir uma mistura homogênea, mas tenta fazer no liquidificador. Combinado que a receita fica muito mais homogênea, sem dúvida. Combinado? Então, liquidificador, e vocês acreditem que vocês já perceberam que eu ainda não incorporei gelo, porque eu gosto de preparar primeiro a mistura, digamos assim, a massa do coquetel, para posteriormente incorporar gelo. Combinado? Então, liquidificador aqui. Vai depender também da potência do seu liquidificador, mas com a ajuda de uma colher, e, é claro, estando desligado o liquidificador, vocês vão conferir se a massa já ficou homogênea, ou ainda tem algum pedacinho de abacaxi por aí. Não tem nenhum pedacinho de abacaxi, está perfeito. E aqui vem uma outra dica. Vocês podem incorporar gelo Q, um gelo quadradinho de gelo, ou a minha dica seria incorporar e utilizar gelo picado. Puma, não tem um triturador de gelo, como eu faço? Simples. Coloca uns pedaços de gelo dentro de um pano e bate com o seu macerador, que assim você vai conseguir, sem nenhum problema, um gelo até melhor que esse aqui, talvez. Mas caso vocês queiram comprar um triturador de gelo, vou deixar aqui embaixo o link da loja, que eu utilizo para comprar todos os meus materiais de bar. Combinado? Então, ó, uma pá e meia, mais ou menos, de gelo. E agora sim, vamos apenas bater um pouco, porque a nossa massa já está pronta. O que precisamos, praticamente, é dar uma boa temperatura e homogenização na nossa pinha colada. Então, estamos aqui. E aí, então, uma vez que está pronto, que você pare de escutar os pedaços de gelo dentro do liquidificador batendo, você desliga e a mistura deveria estar pronta. Combinado? Agora, resta apenas servir. Normalmente, a pinha colada é servida no copo Huracan, que vai aparecer aqui. Mas, encontrei esse copo super bonito de abacaxi. Então, bora servir nele para deixar ainda mais temático. Ó, vocês podem ver uma estrutura bem, bem frozen. A mistura está bem homogênea. Sobrou praticamente nada. Então, deixaremos aqui ao lado aquele pouquinho que sobrou. E falta apenas decorar a nossa pinha colada. Utilizaremos as folhinhas do próprio abacaxi para decorar. Já foram limpas e cortadas. Lembre-se de cortar essa parte aqui, que pode chegar a machucar um cliente seu. Vamos colocar também um pedacinho de abacaxi com pele. Que fica super bonito também como decoração. Segurando aqui, ó. Coloca o abacaxi. E finalizaremos com uma cerejinha. A pinha colada. E está aqui. Falta apenas colocar um canudo, fechar os olhos e pensar que você está em alguma praia do Caribe curtindo esse delicioso coquetel. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Meu nome é Puma Ricardo Fonsolida. E espero vocês aqui num próximo vídeo no Cocktail Channel. Um ótimo 2020 pra todos vocês. Tchau, tchau.